A seguir, acho como um macaco, forte como um elefante e desastrado como nenhum outro. George, o rei da floresta, no Disney Channel. Cuidado com as árvores. Volta já, George, o rei da floresta, no Disney Channel. Cuidado com as árvores. Está de volta, George, o rei da floresta, no Disney Channel.